Olá, tudo bem? O meu nome é Flávio e este é mais um vídeo da série Eletricidade Básica. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar a respeito de um circuito em paralelo, o que é, como funciona, e na prática, sem teoria. E vamos aproveitar que no vídeo anterior eu falei de um circuito em série, vamos fazer algumas comparações do circuito em paralelo com o circuito em série. Vamos lá, vem comigo! A ligação que nós temos aqui é uma ligação em série, ou seja, temos essas duas lâmpadas ligadas em série, exatamente como nós fizemos lá na aula anterior dessa série. Mas olha, o que eu quero te mostrar é o seguinte, eu vou ligar aqui esse circuito na tomada, e veja, repare a intensidade dessas lâmpadas. Agora eu vou desligar o circuito e vamos fazer uma ligação em paralelo. Paralelo é o seguinte, nós vamos criar dois caminhos para a corrente elétrica. Veja que a corrente de um circuito em série, ela passa por um único caminho, certo? Já em paralelo não. Ou seja, a corrente que vem aqui por um fio irá tanto para uma lâmpada quanto para a outra. Então veja, esse fio aqui nós vamos tirar e vamos ligar ele diretamente aqui nessa outra conexão. Então, um dos fios vai ter uma bifurcação para as duas lâmpadas, e o outro fio, mesma coisa. Olha lá, o outro fio da outra lâmpada, nós vamos ligar aqui no outro fio. Dessa forma, nós passamos a ter dois caminhos para a corrente elétrica. Veja, a corrente vem por um fio, vai para uma lâmpada e ao mesmo tempo vai para outra lâmpada, para que depois, passando pelas lâmpadas, ela retorna para o outro fio. Então vamos ligar agora esse circuito na tomada. Então veja que as lâmpadas ficaram com uma intensidade muito mais forte de luz, porque nós estamos mandando a mesma tensão para as duas lâmpadas. Antes não, como as lâmpadas estavam em série, nós tínhamos a tensão de entrada, que no caso aqui eu tenho 110 volts. Esse 110 volts, ele era dividido pelas lâmpadas. Ou seja, chegava a 55 volts em cada lâmpada. Isso porque as duas lâmpadas são de igual potência. Já agora não. Como nós estamos com o circuito em paralelo, a mesma tensão de 110 volts está chegando nas duas lâmpadas. E é dessa forma que nós temos todas as lâmpadas de uma casa ligadas. Elas estão todas ligadas em paralelo. Porque se não, quanto mais lâmpadas tivéssemos no circuito, menos intensidade elas teriam. Dessa forma, cada uma recebe os 110 volts. E uma outra diferença que nós temos entre um circuito em paralelo e um em série é o seguinte. Eu vou pegar aqui uma luva de proteção, porque essas lâmpadas elas esquentam muito. Então jamais mexa numa lâmpada sem proteção. E olha, essa lâmpada, eu vou desligar uma das lâmpadas. Veja, estou desligando uma lâmpada, a outra se mantém acesa. Ok? Vamos agora inverter esse circuito, voltando a um circuito em série. Olha lá o que a gente vai obter. Voltei um circuito em série. Vou ligar novamente aqui. Vejam, as lâmpadas já ficaram muito mais fracas. E olha lá o que eu vou fazer. Vou, de novo, desligar uma das lâmpadas. Ao desligar uma lâmpada, a outra desliga também. Porque eu interrompi o circuito. Qualquer circuito que seja interrompido, ele não funciona. Porque para o circuito funcionar, ele tem que ter um caminho completo na corrente elétrica. Desde o início até o final, voltando para a sua fonte. Então é isso. Temos aqui as duas diferenças entre um circuito em paralelo e um circuito em série. Ok? Bom, na próxima aula, a gente vem se aprofundando um pouquinho mais sobre esses temas da eletricidade. E você sabia que a gente consegue fazer automatização de um circuito elétrico com muita facilidade hoje em dia? Sim, porque existe uma plaquinha chamada Arduino. Se você ainda não ouviu falar, aqui no canal a gente já tem vários vídeos explicando o que ela faz. Assiste lá para você entender o poder que a gente tem com o Arduino. E com ele a gente consegue automatizar circuitos elétricos e fazer muita coisa. A imaginação, olha, pode ir muito além do que você imagina. Então, se você quiser aprender sobre esse Arduino, a programar o Arduino e com isso aprender a programação, lógica de programação, tudo no Arduino. Olha, eu vou te recomendar esse curso que está aqui embaixo. É o curso de Arduino.net. Você faz lá esse curso. Eu vou estar lá te esperando. É um curso onde você tem lá aulas gravadas para você aprender o que é o Arduino. E olha, do básico, não tem nenhum pré-requisito. Você não precisa saber eletricidade, eletrônica, programação. Tudo lá eu explico desde o início. Você tem aulas gravadas. Cada aula eu te dou exercícios para você praticar. Porque praticando você vai realmente aprender como funciona o Arduino e como funciona a programação. Uma vez que você aprendeu a lógica de programação, que lá eu vou te ajudar a isso, você vai conseguir programar qualquer coisa, mesmo computadores, aplicativos, desde que você saiba lógica de programação. E imagine com o Arduino poder automatizar ligações elétricas, instalações, motores, lâmpadas, travas elétricas. Muita coisa para você poder automatizar. Colocar temporizadores, acionamentos à distância, acionamentos por tablet, pela internet. Dá para fazer muita coisa. Então acessa lá o curso, cursodearduíno.net. E lá eu te dou todo o apoio particular. Você vai ter acesso ao meu WhatsApp particular para eu poder te ensinar tudo o que você precisa sobre o Arduino. Ok? Bom, então é isso. Nos vemos aqui no próximo vídeo. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri